Fala aí pessoas, tudo bom? Então, vocês ficaram me cobrando aí... Cadê o vídeo de ban, PS? Cadê o vídeo de ban? Cadê o vídeo de ban? Cadê o vídeo de ban? Vocês lembram aí que eu fiz o vídeo do RedFest e no mesmo dia ele voltou pro ban? Pois é, né? Hoje eu tenho um caso parecido, mas não é 100% igual, né? Que é um caso... né? Então, vamos lá. Teve um rapaz, que eu não sei se vocês conhecem, né? É um rapaz de um servidor aí, que eu não vou falar qual servidor que é e nem o nome do rapaz, né? Mas se um dia o pessoal ficar duvido, 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 talvez ele deixe a se pronunciar. Mas, né? Já que o cara pediu pra não falar o nome dele, eu não vou falar, tá? Mas é o seguinte, vamos lá. Essa semana tem pelo menos três pessoas que saíram do ban do bug de runas, né? Uma delas foi no Arcádia, né? A outra, eu não sei nem que servidor que foi e a terceira eu não posso falar, tá bom? Vamos lá. Essa terceira, que é a que eu vou falar tudo, que eu sei história completa. A do Arcádia, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não procurei com a pessoa saber qual é a ideia dos detalhes. Mas que saiu, saiu. Vocês lembram que eu falei pra vocês que dentre as pessoas conhecidas, ia ter pessoas que vocês não conhecem, que ia tomar ban e vocês não iam perceber, ia sair do ban e vocês não iam perceber? Pois é, aconteceu isso e aconteceu também de pessoas conhecidas e tal. Aquelas duas feiticeiras que saíram do ban há um tempo atrás, que eu não quis me pronunciar no outro vídeo, elas ainda estão livre, leve e soltas. As contas, a Lug não baniu, né? De novo. Então, assim, o pessoal que acha que só a pessoa culpada tá tomando ban, tá muito errado. Mas, muito errado. Sabe por quê? Porque tem gente inocente tomando ban e é o caso da pessoa que eu vou falar aqui pra vocês. Vamos lá. Esse rapaz, ele tomou ban por quê, né? Esse rapaz, ele logava contas, tá? Dos amigos dele pra poder fazer quest casa e ele meio que dividia o drop, sabe? Ele fazia tudo na conta dos amigos dele, da quest casa e em troca os amigos deles pegavam tipo a metade do que ele conseguia farmar lá e dava pra ele. Era basicamente isso. Então, um belo dia, ele passou drops da casa, né? Pro char dele e ele tomou ban, sabe? E aí, o que aconteceu? Ele mandou ticket pra Lug pra saber por que ele tomou ban se ele não tinha bugado o Runa nem nada. Aí, o pessoal da Lug respondeu pra ele o seguinte, que uma dessas contas, aliás, na verdade, eu acho que duas dessas contas que ele tinha logado tinha sido feito bug de Runa nessas contas. Só que, o que ele passou pra conta dele não foi Runa, não foi item de nada de bug, tá ligado? Foi item da casa, item normal, entendeu? E o char dele, o char principal dele, era um char totalmente diferente dessa conta, entendeu? Esse char dele, no caso, que tomou ban, não foi uma mulinha, mas foi um secundário, entendeu? Foi basicamente isso, pelo menos que eu entendi da história. E ele tomou ban, só que, né? Poxa, é um char de farm. Então, ele correu atrás disso daí. E lá no site, a Lug baniu esse cara como se ele tivesse feito o bug de Runa, sendo que ele não fez o bug de Runa. Ou seja, se você, por um exemplo, você tem um conhecido, ou talvez você nem tenha um conhecido, né? O cara vai lá, bugou Runa, o cara te vende um item, né? Ou o cara te dá um item, ou o cara joga um item no chão e você pega. Detalhe, tá, gente? Ele jogou o item no chão e pegou com outro char, ele não passou por negociação. Só pra vocês terem uma ideia de como isso aí foi mal feito. E o cara tomou ban igual todo mundo. E aí, o que que acontece? Lembra aquela parada que eu falei pra vocês, que o cara já perdeu o log e ganho e tal? A Lug deu tudo do log e ganho pra ele. Só teve um pequeno problema. A Lug não conseguiu resolver o problema do calendário. Ele não teve os dias arrumados, né? Pra poder pegar aquela premiação anual. Eu perguntei pra ele como é que ia ficar e ele falou que abriu um ticket pra Lug pra saber sobre isso daí. Mas eu digo por conta própria, tá? Eu já passei por problema de calendário, do calendário bugar e sumir dias lá que eu marquei presença. E a Lug simplesmente falou que eles não têm poder pra arrumar o calendário. E que se isso acontecesse, chegasse no final do ano, eu ia perder a premiação por um problema que não é meu. Simples. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa com esse cara. Agora, sabe o que é o pior da história? O pior da história não é o cara tomar o ban e voltar. Ah tá, eu esqueci de falar. E a Lug meio que falou assim, ah, pra não ficar desse jeito aí, desculpa pelo incômodo. Toma aqui, 8k de cash. E deu pro cara 8k de cash. Essa conta desse cara, pelo que ele falou comigo, tinha um monte de personagem. Tudo personagem de farm com casa nível 10. 10 não, casa nível 30. Com os negócios tudo nível 10. E era uma conta de farm, tá ligado? E o cara perdeu muito farm nesse tempo que ele ficou fora. E, mano, a Lug deu 8k de cash. Tipo, 8k de cash o cara farmando aí, ele ia conseguir em bem menos tempo do que o tempo que ele ficou lá, tá ligado? Preso. Atrasou a vida do cara. E, provavelmente, ele não vai conseguir a premiação anual. Então, assim, é aquela parada que eu falei pra vocês. Nem todo mundo, tá? Nem todo mundo que fez o bug, tá ligado? Foi banido. E nem todo mundo que não fez o bug, não foi... É, vocês entenderam? Tipo assim, na realidade, eu acho que todo mundo que fez o bug foi banido. Mas quem fez o bug e passou pra mula, a mula não foi banida. Deixar mais claro, né? Vamos deixar mais claro. Então, assim, a Lug tá dando ban em quem ela acha que tá errado. Ela não tem prova, entendeu? Então, o cara não precisou de advogado, precisou de nada. Ele só abriu o ticket e meio que tretou lá com a Lug e foi isso, tá? Só pra lembrar, tá? Que esse vídeo aqui, ele tá acontecendo ao vivo aqui, em uma live para os membros, tá? Tem uma galerinha aqui assistindo, o pessoal aí que é membro do canal e também aí os moderadores que tá sempre ajudando, né? Um total aí de 11 pessoas. Nossa, tem muitas pessoas, hein? Eila, que que é isso, meus amigos? Então, isso aí. Obrigado aí, o pessoal que apoia. Quem quiser apoiar, é só clicar ali do lado, tá? De se inscrever ali, ó. Clique em seja membro, ajuda o Percival aí. No mais, é isso. É, eu espero poder contar mais detalhes pra vocês aí mais tarde, mas eu quero, eu quero fazer aqui um, um, uma recomendação pra vocês. Vamos lá. Pra vocês saberem se alguém saiu do ban permanente, tá? É bem simples. Você sabe o seguinte, vocês entram lá na lista de punidos, tá bom? Vê o dia que o pessoal tomou ban. Por exemplo, o pessoal tomou ban dia 17 do 6, por benefício lá de atividade de regular e tal. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o dia e qual foi o problema do cara tomar a punição. E aí vai aparecer tantos resultados encontrados. Salva esse número aí. Todo dia você vai pesquisando. Vocês podem ver porque esse número normalmente tá diminuindo, tá? Porque as pessoas estão saindo do ban permanente. Simplesmente por isso. Então se vocês quiserem saber se tem ban saindo aí, não precisa esperar eu postar vídeo, galera. É só vocês dão uma olhada. Dão um confere aí todo dia se você estiver à toa, beleza? Salva o link aí bonitinho. Vocês vão precisar ficar pesquisando todo dia e só fazem uma comparação. Fica aí minha dica pra vocês pra vocês ficarem antenados. Agora, se vocês quiserem saber o nick de quem que saiu do ban, aí vocês vão ter que anotar todos os nomes aí que não são poucos, né? Então no mais é isso daí. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É um vídeo curto aí, mas é só pra deixar vocês informados de algumas coisas, né? Que eu sei, né? Que o pessoal me conta, que eu busco correr atrás. E no mais é isso. Acho que eu já falei demais. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço todo mundo aí que assistiu até o final. Se deixar aquele like é humilde pra caramba, tá bom? E no mais é isso daí. Então fica com Deus. Aquele abraço e até mais. E no mais é isso daí.